Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Arkham aqui no canal do Zang Então na última parte a gente derrotou o Ulfric, que agora é o nosso vassalo E agora vou ter que dar uma grande volta para derrotar o Azerdo Morgor, que está aqui atrás Então vai ser um longo caminho para fazer isso Enquanto isso, já que vocês não precisam se preocupar mais, eu vou mandar todo mundo aqui atacar a Bretonnia Porque ela não devia estar no nosso continente e por algum motivo ela está Ok, eu vou tirar ela daí Vocês também vêm para cá Quem falta? Se tem onde já foi? Dvarg A Sling, vocês eu não mandei ainda Vem aqui Tem alguma coisa que me dá um movimento de campanha Esse aqui, mas eu preciso do Chaos Rift, esse eu não tenho ainda Então não vou fazer nada Deixa eu só ver se eu já posso me movimentar Posso me movimentar um pouco, o exército já está recuperado Então, vamos dar no pé aqui Vamos vir até aqui E passar a turma Hoje eu vou falar para vocês sobre os seguidores de Nurgle O Deus da Morte e da Pestilência Nurgle, ele só é reconhecido pelo... Ele é o Deus do Caos mais antigo, entre os quatro E ele é o menos venerado pelas tribos de Norsk Que só veneram esse Deus quando alguma doença aflige a tribo Então ele presta sacrifícios a esse Deus E diferente dos outros deuses do Caos Ele recompensa de maneira mais gloriosa Quando honram ele Então ele deixa a tribo imune a doenças mais letais que existem Ou até mesmo armas mortais Mas quando a doença passa As tribos voltam a se devotar a outros deuses Sem ser Nurgle Nurgle, apesar de ser o Deus da Morte e da Pestilência Ele também é conhecido como Deus do Renascimento Afinal a morte faz parte do ciclo da vida Então para ele... Ele ganha os poderes dele quando alguém morre, por exemplo Porque a pessoa vai renascer E para ela renascer ela tem que passar por Nurgle Então ele ganha o poder desse ciclo da vida que acontece no mundo Não é tão grande a história de um dos deuses assim Mas é bom falar um por vez para vocês não confundirem Não é tão grande a história de um dos deuses Não é tão grande a história de um dos deuses Mas é tão grande a história de um dos deuses Bonecos de treinamento. Esse exército participou de um treino rigoroso focado em combate nas linhas de frente e obteve ótimos resultados. Todas as unidades melhoraram até com corpo a corpo. Não estamos tão longe do lugar que eu quero estar. Talvez eu até consiga libertar alguma tribo aqui na Baía das Lâminas. O único problema é que a gente vai perdendo dinheiro por causa disso. Só passar o turno de novo. Depois de muito tempo que eu realmente tinha esquecido de ler na última parte que eu tinha gravado, vamos ler a história do Rivaldi que mandaram. Rivaldi o Massacrador. Ele era um campeão norsca sempre quando ia em batalha massacrava seus inimigos e por isso ele venerava o deus Khorne, deusa matança. Só que um dia ele em batalha contra o império com seu exército de Norsca lutou bravamente matando mil homens do império, mas o general do império chegou e era Baltasar Gelt. Ele lançou uma magia dos cachorros de metal que enfraqueceu, mas ele conseguiu sobreviver e depois os canhões do império começaram a atirar nele e um tiro acertou nele ficando assim enfraquecido. Foi derrotado, mas um dos seus soldados pegou seu corpo e levou-o nos desertos do caos. Ele fez um ritual para ele na hora que ficou com os olhos vermelhos, sua cara se deformou, seu machado estava junto ao seu corpo. Ele ficou negro com a lâmina de fogo, sua armadura ficou negra, seu companheiro ficou impressionado e queria dar certo. Mas um deus que ajudou ele a reviver foi Khorne e assim quando ele acordou, se olhou e viu que estava muito mais poderoso. Ele viu que virou um guerreiro do caos e louvou seu deus por isso. Por isso e agora vai se vingar do Baltasar dos humanos e vai matar todos os que seu deus mandar. Olha o exército do Morgor, tem um exército lá atrás e tem um exército aqui. Como que ele passa do lado da Bretonha e não ataca a Bretonha? Tá de brincadeira comigo o jogo. Agora ele está declarando guerra nos Elfos da Floresta. A hora de declarar a guerra certa é quando ele está no meio das minhas facções. Vou ter que voltar e descer pela Bretonha, o outro exército já foi embora mesmo. Por isso não é que eles devastaram mais nada. Eu acho. Mas vamos aproveitar que ainda estamos aqui e estamos perto. A Bretonha não vai me alcançar nesse turno, então vamos descer aqui Por enquanto eu vou devolver seu cavalo, a armadura a gente não tem nenhuma melhor para você, a arma também não É igual a gente tem alguma armadura decente para você, essa aqui já está sendo usada, põe essa arma aqui Essa aqui também não tem nada, aqui também não tem nada, então não tem muita coisa, põe essa aqui taxa de pesquisa Infelizmente o Morgor vai devastar a única cidade daquela tribo ali que ela tem, então a tribo vai ser destruída e eu vou ter que libertá-la de novo E aí 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 Isso aqui é atenção, tem que dar um carinho para ele. Calma, estabilizador, calma. Talvez nem vai dar para ouvir quando eu fazer a redução de ruído, mas vamos ver. A Bretonha perdeu a cidade deles ali de baixo. Infelizmente eu não vou alcançar eles para atacar nesse turno, mas eu espero que eles decidam me atacar. A Rivaldi ganhou um nível, vamos colocar armadura e liderança. Então todos vocês aqui agora, se conseguirem, vão lá brigar com o Morgor, porque a gente precisa dele morto. Se ele ficar atacando vocês aqui não vai ser bom para ninguém. Um hacker aqui também, vem aqui brigar com o Morgor. Você não está em guerra com eles? Como assim? Não tem como pedir paz para eles, ele é meu vassal. Então vem aqui, olha. Ai porque quando eu vou clicar, a coordenação sai da tela, né velho? Aqui. Meus kills estão apanhando aqui, será que eles estão em guerra com o Morgor? Estão, então vocês vêm aqui atacar esse exército aqui. Cracadrack não está em guerra com o Morgor, infelizmente. Então deixa. Eu sei que ainda não aconteceu nada na campanha, mas andar com um único exército é complicado. E mesmo que eu conseguisse fazer dois exércitos, o outro ia ser completamente fraco, porque eu não ia ter como manter unidades fortes. Eu acho que não consegui manter a unidade fortes nem presença do Arcyon. Essa abertura nem vai me atacar, né velho? Acelerar então. O estabilizador aqui estou agora. Aqui é o espaço. Tomara que o Morgor volte ao invés de ir pelo outro lado, senão vai ser horrível alcançar ele, ele vai estar onde eu estava no começo do vídeo e eu dei uma volta à toa vai atrás dele. Talvez eu consiga pegar a Bretonha aqui agora, sei lá. Se ninguém destruir elas de mim. Vamos ver. Sling, não sei para onde está indo, também não quero saber. Barsonling indo para cima das rags, isso aí. Tem um exército dele aqui, ele está fraco então não tem problema nenhum. Esse exército tem que estar bem forte com esse slogan aí. Vavark não vai atacar a Bretonha, Sarl também duvido muito. Vou mandar para a gente ver onde o Morgor foi, não. A tecnologia pesquisada, acuidade sobrenatural. Os guerreiros do caos foram tocados pelo caos, recebendo habilidades marciais que estão bem além do homem comum. Reduzi a manutenção deles, vai dar para reduzir mais ainda. Vamos pegar esse aqui que aumenta a liderança deles. Vamos colar do lado do deserto da Bretonha, assim eles vão ter que atacar a gente, senão eles não vão conseguir fugir daqui. Vamos usar esse aqui para diminuir um turno ali da pesquisa. Vamos passar o turno mais uma vez. Pelo menos meus vassalos vão pressionando aqui enquanto a gente não consegue ficar lá. Aí o Império fica meio perdido aonde defender. Vamos acelerar o que a Bretonha vai fazer. Nada, então acho que ela só entra em alguma instância ali, porque ela não consegue se movimentar. Tem uma cidade de um lado e uma exército do outro. Seja lá o que foi essa sirene, não fui eu. Que as novas foram do outro e espéita eles são muito vigente. Palmos pode ficar. Eu não sei. O ranking era que era irreverente para再 há. O tenim é um lado e do outro ponto. Tem uma cidade de um mês só! Pelo menos um dia de Atlântico. Es posters com vários ví Officios. Amém. E realmente a Bonitorena está presa ali, então vamos pra cima dela. Não tem pra onde vocês correrem, eu vou enfrentar vocês. Cavalo contra cavalo, mas é um momento mais bonito, então vamos lá. Beleza, vamos tentar pegar um pouco mais vídeos de magia aqui. Atualmente eu não estou com sorte nesse negócio não. Os salteadores venham pra cá. Os 6 aqui. Os 6 aqui. Guerreiros do caos atrás dos salteadores. Os 6 aqui atrás deles. Os 6 aqui atrás deles. Meus salteadores fiquem aqui na esquerda. Grupo 1. Lobos na direita. Grupo 2. E estamos ok pra ir, vamos para frente aqui. Eles tem uns cavadores de pegas ali que vai ser um pouco chatos de devolvar, mas a gente consegue. Estão tomando umas magias ali. Ou magia não, pedra né. Então vamos devolver o favor pra eles e jogar uma magia aqui. Essa linha que eles deixaram prontinha pra gente aqui. Meus salteadores. Vão apoiar. A gente pode jogar aqui no meio dessa galera. Vamos botar um slow motion aqui rapidamente. Vocês ataca aqui. Vocês 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 aqui. Aqui, 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 Rivaldi pode vir desafiar esse paladino Você vem aqui, a Arkham pode continuar se divertindo sem problema As crias do caos podem se jogar aqui na multidão de camponeses Se os cavaleiros do reino já vieram aqui, vamos mandar nossas unidades ali Cachorrada vem pra cá já também Objetos sem pé, sem braço, sem cabeça Se joga aí no meio Deseja correr, não pode perseguir, que daqui a pouco vai aparecer a caveirinha deles Mas vem aqui pegar com a ponta deles Jogaram uma magia na gente aqui Onde está esse mago deles? O que não foi que eu já vi isso? O que não foi que eu já vi isso? Louie, paladino... Não vi sinal de nenhuma donzela aqui pra jogar magia Sai daí gente, vocês vêm aqui ajudar Arkin, eu vêm pegar o Louie aqui Acho meus lobos só perseguindo a galera aí É Louie, acho que você deveria recuar seus homens O tamanho do arco perto de você Apareceram caveiros aqui já Apareceram caveiros aqui já Vocês que persiguem os cavaleiros do reino Aqui é a donzela Vai pegar essa donzela aí Pra ela parar de soltar magia na gente De volta você Louie A resta dos seus homens já desistiu Valeu Tcs vão ali pegar esse cavaleiro A gente vai ali pegar essa donzela aí Vai ali atirar aqueles cavaleiros de Pegasus Vamo ali atirar aqueles cavaleiros de Pegasus Realmente eu não queria deixar o Loon correr, só se possível jogar o veneno nele para diminuir a velocidade Acelera Os cachorros acho que já alcançaram, mas o mesmo veneno é rápido pra caramba Então não vai dar Pode perseguir essa multidão de camponês mesmo, são fracos mas... Melhor perseguir Ok, vou sumir já, então já era Beleza, vamos matar os prisioneiros Como não tem pra onde correr, ele morre Regicida, parece que o rei não sobreviveu dessa vez, muito bem, vida longa ao rei Bônus de vestido mais 10% e custo de recrutamento menos 20% para a unidade de cavalaria Regimento renomado, desbloqueado, espadas do caos Leais seguidores do escuro eterno, são cavalheiros malignos devotados a todos os deuses do caos Esse pelo que eu lembro, ele não custa manutenção pra gente, só vai custar o recrutamento Então é bem roubado até Peraí o que que é o magistrado ali que eu nem olhei O magistrado, ou seja lá qual o nome se dá ao líder de uma seita, é um poderoso agente filtrado do caos Que cuida dos rebanhos corrompidos que ele agrega nos reinos mortais Tá, como é que eu não sei se o morgor foi pra esquerda ou pra direita É o maior problema que eu tenho aqui no momento Vamos colocar... Liderança menos 3, inimiga região local, aumenta a corrupção, muito bom Redição de vigor, muito boa também Uso de construção reduzido pra ordem, muito bom Esse aqui é aumentar a renda que a gente guia da devasação de povoados, também interessante Vamos colocar E o último ponto eu ponho aqui em evasão Bom, eu vou substituir então Acho que uma das minhas infantarias Que custa 100 aqui Vamos pegar aqui as espadas do caos Não custa nada pra manter eles E eles são esticamente fortes pelo que eu tô vendo Eles tem esse debuff aqui que reduz menos 15% de ataque corpo a corpo do inimigo Dá 1 de dano por segundo em 5 unidades E reduz 10 de armadura, é bem forte essas unidades Vamos vir aqui pela... Vamos por aqui mesmo, vai Vai que eu esbarro neles Aí daqui ali eu já vou para o Bretonium Mesmo que eles não estejam por perto Já vejo se eu consigo libertar uma facção de Skelling aqui no Fjord de Gelo de Gato Se não der, tudo bem Eu não vou fazer nenhum rito Vamos ver se o Morgor quer paz Se ele quiser paz, eu dou essa chance pra ele Quase certeza que ele vai querer ir pelo outro lado Meus vassalhos estão apanhando para o Império Duas facções apanhando para uma Vou chegar na vez do Zoom a esfera Eu acelero para a gente ver aonde que o Morgor está Esse exército aí não me interessa O do Morgor nem sinal de vida Obrigado Obrigado Se ele não deu um sinal de vida por aqui, então vou seguir o meu caminho, vamos vir aqui para a Ferro de Aurodragal ver se eu acho uma tribo a ser libertada por aqui Não tem nenhuma tribo, então vou seguir a viagem indo para cá Monor, você já pode montar uma tícara? Não, só nível 20 Coloca então a magia do pêndulo Tem que parar um pouco para acampar, vou terminar de construir isso aqui Para substituir mais um dos meus salteadores aqui por uma infantaria melhor O Saros, você também pode vir aqui atacar Você também pode vir aqui, deixa o cuido do Morgor, se ele aparecer, porque ele está se escondendo Passa o turno de novo E sinceramente em tentar caçar o Morgor Se eu não conseguir caçar ele, paciência Quem conseguir sobreviver, sobreviveu Eu vou focar em destruir o velho mundo, porque não dá para ficar voltando aqui para proteger vassalos Por favor, é só uma perda de tempo isso Já foram 20 minutos e até agora eu não consegui sair de Norsk Porque eu estou caçando ele E aí 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 Ainda não apareceu nenhum exército ali, então eu imagino que eles ainda estejam por aqui. Vou acampar para terminar de construir meu negócio aqui. Com esse crescimento 8 eu vou pegar o campeão dos infernos, seria interessante. Vou pegar guerreiros do caos e depois campeões aspirantes e afins escolhidos, que é o mais importante de eu pegar. Acho que vou para os guerreiros do caos mesmo. Vamos pegar guerreiros do caos porque eu preciso deles do meu exército também. Preciso de muita coisa no meu exército, mas pelo menos os cavaleiros do caos aqui eu já tenho, então é menos uma coisinha que eu preciso. E esse regimento Yanomada é muito forte. Vamos passar o turno de novo. O Frik está se expandindo ali, muito bom. Melhor ele pegar a cidade da vida que abretou, né? Mas a Bretonha é a única que teve coragem até agora de pisar aqui, então eu vou começar atacando o elo. Assim que eu vou passar em Bahia Polar aqui, se eu conseguir pegar o exército do Morgor, beleza. Se não der também, paciência. Vou seguir minha campanha e deixo meus vassalos se virarem porque não dá para ficar ajudando o tempo inteiro. Vamos ver se agora alguém dá sinal de vida, agora que estou chegando perto. É óbvio que ele está indo para o outro lado, né? Fica todo turno até eu chegar perto de onde ele estava sem mostrar onde que ele está indo. Aí quando eu chego perto de onde ele estava mostra que ele está indo para o outro lado. A gente fica tipo esperando você se movimentar para fazer isso. O pior é que se eu deixar ele aqui ele vai devastar tudo. As tribunórias que eu não estou montando um exército forte para se defender. Acho que é difícil, né? O que eu faço? Eles ainda fizeram outra malavulante. Vamos ficar bem perto aqui da Bahia Polar. Aqui é o máximo que eu consigo ir. Mi, под мен de frente de frente de frente de frente agora dai. É o ultimo armazô e leve com heaven. Passa o turno, rispor de novo, de novo... Um ultimo armazô e de novo. Temos mais linha de visão da campanha também, muito bom Espero que eu, indo em marcha, chegue antes dele indo saquear lá Porque saquear o alcance é menor para andar, em marcha nem se supera Nem se compara com ela Mas é muito ruim andar aqui, tem que dar uma volta em tudo, é um lugar horrível de ficar andando Eu não vou chegar antes dele, nem cheio Não vou chegar antes dele, não vou chegar antes dele Bom, mas eu falei que não ia ficar participando desse Pega Pega né, então... O jogo não vai deixar libertar aquela facção de novo aqui, é sério Bom, então vamos descer aqui, pegar esse tesouro Quero desembarcar melhor na campanha Pegar redução de manutenção e menos desgaste, ótimo Vamos desembarcar aqui na Bretônia Vou ficar perdendo tempo com essas facções aí Vou mandar todo mundo atacar o Morgor E se não quiser atacar, paciência Vocês que vão morrer, não sou eu Que cansei desses vassalos idiotas Saur pode atacar esses caras aqui Você pode ficar aqui Os anões bem que podiam me ajudar aqui né Eles não querem participar da guerra, não tem como pedir Mas alguma hora o Morgor vai atacar ele Bastante novo né Vou estar numa zona bem perigosa quando eu descer na Bretônia Porque vai ter muita facção de inimigo Então talvez acho que seja melhor descer em Maremburgo Que o exército deles está ali pra cima E eles nem sabem o que está acontecendo Tem uma cidade devastada pelo Morgor Vamos ver quantos vai demorar para as tribos tomarem alguma atitude Pelo visto o Saur conseguiu destruir o exército que eu pedi aqui Vocês não vão conseguir atacar a main dungeon nem ferrando Então pode focar todo mundo aqui atrás Revolta subiu de nível, vamos colocar mona de vestida Acho que eu vou desembarcar aqui mesmo Não vou cair no meio da Bretona com o tanto de inimigo possível Não vou alcançar nesse turno porque vou ter que gastar um turno para desembarcar aparentemente Só passar o turno aqui no resto Eu devia ter ignorado o Morgor desde o começo, só perdi tempo ainda atrás dele Não é como se ele fosse impedido de eu realizar minha campanha Ele não está me atacando, ele está atacando meus vassalos O Marenburgo se uniu contra nós Eles tinham uma frota do lado do meu exército e não quiseram atacar Vamos soltar um burro Quem convidou eles para se juntar? O Cuvonet Se bem que é eles agora aqui né O Exército do Império também está bem longe Então é bem possível que eu consiga atacar as cidades dele Antes que ele faça qualquer coisa É, o Morgor fez uma manada do lunch Então agora ficou mais difícil ainda de vocês derrubarem o exército dele Se sobrar algum vassalo meu ali de cima já vai ser lucro Esse é o problema de você não ter nenhuma cidade Não dá para você se defender A menos seu exército esteja lá do lado para ajudar seus vassalos Quanto que a gente gasta aqui na bordinha? Eu queria encrutar uma unidade mas acho que não vou conseguir Não vai dar certo Então vamos... O mínimo que eu consigo é 22 Então deixa A gente sobe aí O próximo turno você já alcança Fica saqueando aí Ganha 1000 Tô pensando em construir esse negócio aqui para fazer uma cidade do caos né Mas as coisas são bem caras Nem todas Nem todas dão dinheiro Alguma só reduz a manutenção Fazem atenção Fazem tudo 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 os dois deles bastante exército galera aí dois exércitos completos com duas cidades caramba e aí Amém. Etiqueta Letal. Um novo método de treinamento ensina seus heróis a esconderem as intenções deles por trás de uma máscara de civilidade. Afinal, assassinos que se comportam como cordeiros são os mais perigosos. As chances de sucesso nas ações do herói aumentaram. Etiqueta Letal. Chante de sucesso mais 10%. Então vocês tem guarnição, vocês tem muro, vocês tem marcha, péssimo cenário pra vocês. Eu não preciso esperar, mas eu preciso tirar o cavalo do arco antes disso, porque senão ele vai ficar tendo que esperar o portão abrir. Então vamos atacar Gorsele aqui. Eles tem bastante arqueiro, tem morteiro. Vai ser meio chatinho, mas a gente consegue. Aproveitar que eles estão em marcha antes que eles saiam dessa instância no próximo turno. Beleza, vamos atacar desse lado aqui mesmo. Archeon, vocês três aqui na frente. Monor fica um pouco atrás. Salteadores, vocês vão subir no muro primeiro. Para ser o alvo das flechas. Vocês, outros aqui, esperam aqui atrás. Vocês aqui também. Cavaleiros do caos também. Não quero matar vocês, devem tentar abrir o portal agora. Vamos começar. Então esses salteadores podem subir aqui. Vocês aqui. O Archeon sobe aqui. Vocês aqui. Rivaldi só chega perto. Por enquanto. Por enquanto, isso. Vocês tem um escudo bom até. Então vocês tem chance de bloquear 50% dos tiros. Vamos tentar abrir o portão aí então, vai. Vocês aqui já podem seguir aqui por trás. Grupo dos polidos pode vir pro outro lado aqui. Que esses grupos alteradores não vai aguentar não. Monor se aproxima aí. Temos uma grande fileira aqui pra usar magia. Archeon, então... Manda bala, digo. Caveira. Vocês que fizeram isso pra vocês mesmos. Archeon já matou 195. Vocês podem ajudar a gente tentar abrir o portão aí. Vocês podem ajudar a gente tentar abrir o portão aí. A gente pode ajudar a gente tentar abrir o portão aí. Sumou aí junto com os salteadores. Vocês aqui também. O Archeon pode subir aqui. Bom, a gente tem a magia do pêndulo agora, né? Cadê o pêndulo? Esperamos ficar alinhados aí de alguma forma pra gente soltar essa magia porque senão não compensa. Vamos jogar daqui pra cá então. Não sei se é a minha arma melhor agora ali, mas já foi. Agora dá pra machucar mais unidades. Então vocês só fica aqui perto pra jogar lança lá dentro. Vamos jogar aqui no portão. Vamos jogar aqui no portão. Vamos jogar aqui no portão. Estamos quebrando o portão. Vai demorar horrores, senhorite, né? Não temos nenhuma unidade boa suficiente pra quebrar o portão rápido. Já pode começar a bater nesse Capitão do Império, o vídeo vai ficar um pouco maior do que eu esperava, mas dá para saber que vai ter batalhas boas no final do vídeo Vamos jogar mais uma magia aqui, Archeon, mas eles estão andando muito, então vamos esperar Vamos focar ainda para o meio ali, vocês podem continuar vindo aqui perto para soltar as flechas lá embaixo Esses ormeiras do sul desesperadas para correr aqui Ainda tem o fator morteiro atrapalhando a gente para caramba, não dá para fazer muita coisa referente a isso Vamos descer e tentar arrebentar esses ormeiras aqui Não, eu toquei errado, por que ele ficou sozinho? Ai que deus, meu Deus! Eu odeio como isso acontece Já foi Vamos lhe ajudar com aqueles Cavaleiros do Império ali Eles são bem chatinhos Archeon derruba aí o sacerdote de batalha Tá só no solteiro 2 para variar, estão apanhando horrores As guias do caos já podem se juntar aqui dentro do portão Eles até abriram o portão sem querer para a gente, então vamos aproveitar e tentar entregar aí Para conquistar essa parte E se a gente tivesse errado a minha magia vai ser uma maravilha, mas já foi Rivaldi está apanhando horrores ele também Tem que jogar uma cova das sombras aqui, ou um pêndulo, mas vai voltar a magia Então não vai ser muito útil Essa é a da magia, vocês descem aqui Vocês também descem aqui, Archeon vem para cá Vai ali, ataca aquele Spikeman Vamos pegar o mineral deles Todo mundo é os cavalheiros do Império aqui Bastante utilidades jogando flecha na gente, prova da sombra neles Os cavalheiros batendo os cavalheiros do Império deles que estão tentando correr O Revolta sai daí, deixa que o Arkham assuma essa briga O Revolta sai daí, vai ser meio complicado Galaria, vem aqui O Arkham já conseguiu sair ali O Revolta sobe no muro para você não morrer Já está na hora das nossas cavalarias entrarem aqui junto com os lobos Então corram para cá A gente perdeu bastante gente já, mas batalha de cerca é sempre assim Nosso exército não tem muita quantidade, é mais qualidade Vamos empurrando aqui também Os monstros podem ir para o outro lado ali Agora a quantidade de arqueiro que eles tinham, morteiro, isso atrapalha muito uma batalha O Sr. inimigo está ferido 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 Quase estamos correndo Eu não sei porque eu mando vocês perseguir o negócio Se vocês não perseguem, depois de 5 segundos você já para Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos para cima aqui Vitória Foi sofrida, mas valeu Beleza, perdemos 2 unidades salteadores Nada que vai atrapalhar muito a gente Mas vamos pegar aqui Aqui Vamos, Slanesh Acercador confiante Vamos tomá-los debaixo da terra Não se preocupe, tudo vai acabar logo Mascara terrorized do Wai Jamais encara mascara terrorized do Wai pois nunca se sabe o que você verá inimigo morto Arqueon para você Agora vamos colocar Melhoria das habilidades de combate Vamos colocar as raios de frente do Wai É muito bom. Esse aqui eu vou colocar... Não posso recrutar nesse turno, então não adianta nada. Mas gente, vou deixar essa parte por aqui então. Se vocês gostaram, deixem seu like aí embaixo. Compartilhem o vídeo com os amigos, se inscrevam no canal. Vejo vocês na próxima parte da campanha do Archeon. Tchau!